Muitas pessoas, muitas circunstâncias e dificuldades que nós mesmos criamos dentro de nossa vida justamente porque nós não temos essa capacidade de gerar silêncio interno. Que coisa mais difícil que não é silenciar a nossa mente? Que coisa mais complexa que não é você pedir silêncio para a sua mente porque ela não para de gerar pensamentos, ela não para de gerar conversas, ela não para de gerar situações dentro da sua cabeça e isso vai te escangalhando as emoções, isso vai te tirando do prumo, isso vai estragando a sua cena, isso vai estragando o seu dia, isso vai estragando o seu amanhecer, a sua tarde, a sua noite, isso estraga as suas relações, isso estraga de uma forma completa a sua existência quando nós não conseguimos adquirir a habilidade e a capacidade de silenciarmos a nossa mente e de nós entrarmos em silêncio interno. Entrar em silêncio interno é uma arte, é uma busca de um benefício que todos nós devemos almejar porque quando nós conseguimos gerar silêncio interno, ou seja, quando nós conseguimos silenciar por alguns segundos que seja a nossa mente, significa que nós estamos relaxando, limpando, acalmando, nós estamos entrando no momento presente, nós começamos a viver o momento presente quando a nossa mente silencia, quando a nossa mente nos dá um descanso dos seus diálogos intermináveis, das suas formas de falar, de nos atentar, de nos chamar a atenção, pensamentos e pensamentos e pensamentos que são gerados em volumes incontáveis no correr de um dia e nós simplesmente, a única coisa que nós queremos e que nós precisamos muitas vezes é estar em silêncio, em silêncio interno. Os pensamentos da gente geram sentimentos, nossos sentimentos geram frequências de vibração. Então quando nós estamos pensando muito de forma desenfreada, sentimentos vão brotando dentro de nós, nós não vamos nos apercebendo do que nós estamos sentindo e assim nós vamos gerando frequências de vibração que vão ocasionando consequências e desdobramentos da nossa vida que nós não gostaríamos que tivesse, que nós não gostaríamos que isso acontecesse, muitas coisas acontecem em nossas vidas, nós atraímos muitas pessoas, muitas circunstâncias e dificuldades que nós mesmos criamos dentro de nossa vida justamente porque nós não temos essa capacidade de gerar silêncio interno e assim nós vivemos num eterno maremoto interno, nessa caixa de ruídos e de diálogos que se transformou a nossa mente. Por quê? Porque nós focamos a nossa atenção no nosso cérebro, nós simplesmente ficamos, botamos todo o nosso foco, toda a nossa concentração de energia nas nossas cabeças e assim nós esquecemos que nós temos um corpo, nós esquecemos muitas vezes que existe daqui para baixo uma complexidade de estrutura humana, nós temos daqui para baixo bilhões e bilhões de células funcionando, trabalhando, que é o seu corpo físico e quando nós não fazemos essa ligação entre os nossos sentidos, entre os nossos sentimentos, em como o nosso corpo está, em como nós estamos nos sentindo, quais são as emoções, como o nosso coração está batendo nesse exato momento, ele está apertado, ele está expandido, ele está batendo tranquilo, ele está batendo acelerado, como está o seu coração nesse momento? Como você está respirando? Será que você está respirando de uma forma calma, tranquila e suave? Ou você está com uma respiração, mesmo que imperceptivelmente, mesmo que imperceptível para você, mas uma respiração ofegante, acelerada, apressada, ansiosa? A respiração da gente é que causa, muitas vezes, o influxo de pensamentos. A respiração da gente é que, muitas vezes, nos causa a ansiedade. A falta de controle da nossa respiração é que, muitas vezes, dispara pensamentos e diálogos internos que nós não queremos conviver com eles e nós não sabemos como freá-los, como pará-los. Então, o que nós devemos fazer? Simplesmente nos conectar ao nosso corpo, porque assim a gente equilibra as nossas energias. Quando você equilibra a sua energia com o seu corpo, tirando o foco da sua atenção 100% da sua mente, você vai conseguir silenciar a sua mente, você vai conseguir entrar num estágio de silêncio interno. Quando nós simplesmente respiramos e buscamos sentir como está batendo o nosso coração, como está pulsando o nosso corpo, como o nosso corpo está vibrando nesse exato momento e nós buscamos simplesmente sentir o corpo, naturalmente, nós já vamos silenciar a nossa mente. Silenciar a mente você consegue através de uma respiração mais tranquila. Se você parar e respirar calmamente e começar a sentir o seu corpo, você silencia a sua mente. O silêncio interno, ele vai lhe trazer tantos benefícios, tantos benefícios para a sua vida. Ele vai lhe trazer benefícios físicos e biológicos, porque o seu corpo sente esse influxo de pensamentos através da ansiedade, do medo, que é gerado pelas conversas, pela confusão interna que nossa mente nos causa. Tudo isso vai para o nosso corpo, tudo isso o nosso corpo reage. Reage com ansiedade, reage com medo, reage com tristeza, reage com angústia, reage com desespero, reage com tensão. O nosso corpo vai sentindo toda a confusão dos diálogos internos promovidos pela nossa mente. Quando nós silenciamos a nossa mente, o outro benefício que nós temos é justamente a calma da própria mente. Ou seja, o nosso cérebro, quando ele para um pouco a velocidade da bagunça que é causada pelos diálogos promovidos pela própria mente, simplesmente ganha-se clareza. Simplesmente é como se você tivesse limpado um pouco a sujeira, a bagunça que está aí dentro da sua cabeça. Então nós simplesmente temos mais tranquilidade, mais clareza e mais calma para poder enxergar melhor aquilo que nós devemos fazer, para enxergar melhor as atitudes que nós devemos tomar, para enxergar melhor como nós podemos solucionar determinadas questões, para poder raciocinar melhor, para poder render mais no seu trabalho, para poder entender melhor de que forma você pode aproveitar mais as suas relações pessoais, familiares, amorosas. Sempre que nós silenciamos a nossa mente, nós ganhamos esta clareza. É como se uma luz límpida, clara, cristalina, tomasse conta da nossa cabecinha e aí a gente conseguisse enxergar as coisas de uma forma muito melhor. Nós tiramos a ansiedade, a bagunça e os diálogos que ocorrem na nossa mente e a partir daí é como se nós pedíssemos silêncio numa gravação. Silêncio. Por favor, silêncio. E aí a mente acalma. E aí sim, a cena pode transcorrer de uma forma maravilhosa.